E vamos abrir o nosso programa de hoje com um super convite bem especial, viu gente? Neste final de semana será realizada a estreia do espetáculo Ópera dos Três Vinténs. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a super maestrina da Orquestra Sinfônica de Cascavel, a Jordana Lube. E também a super atriz, Josimar Bertelli. Boa tarde, meninas lindas! Tudo bem com vocês? Boa tarde, é sempre um prazer estar por aqui. Deixa eu entender então esse espetáculo. Ele mistura pelo jeito, ele mistura boa música, ele mistura teatro, como que é? Explica pra gente. Então é uma ópera. A ópera sempre é uma história cantada. Tradicionalmente a ópera usa canto lírico, né? Aquela técnica de grande projeção da voz, porque ela foi inventada muito antes de existir microfones. Então, mas essa ópera, ela é mais voltada para o popular. Então, o Bertolt Brecht, que é esse autor alemão que escreveu, junto com o músico Kurt Veil, que é outro alemão, ali do início do século XX, essa obra. Então já tem aí seus 100 anos de vida, mais ou menos, né? Eles quiseram contar uma história do povo, sobre as mazelas, críticas, as ações humanas não tão boas, né? A corrupção, a exploração do outro. Então é toda uma crítica social que o Brecht é muito conhecido por isso. E ela tem a música ao vivo. Então a orquestra é convidada, na verdade, né? A Azul, que é proprietária aí do... Não, não. Da vendinha. Diga, já. O proprietário é o professor Assir, da União Oeste, do curso de Letras, do SECA, que nos incentivou a criar um projeto de extensão. E a Prof. Maia, que é do curso técnico de teatro do Colégio Leodoro, é a nossa diretora. No início, a gente ficou seis meses só ensaiando o texto, porque o Brecht, como a Prof. disse, é de 1928, vai trazer uma realidade do contexto alemão, que é muito atual. Porque o nosso contexto social muda muito pouco, no sentido de que somos relações humanas. Certo. E aí, quando foi, depois que a professora viu que a gente já estava apto, ela falou, então, agora nós vamos cantar. E nós, como assim cantar? Não estava escrito no contrato essa parte de cantar? Isso, não estava não, verdade, não estava não. Aí a gente falou, não, a gente não é capaz. Ela falou, calma, calma, vamos começar a... Vamos que a Jordana vem e começam a vir os músicos e a gente começa a colocar músicas no meio de cada... Quando encerra um ato, ela entra pra dar aquele suspense ou mostrar alguma coisa nova. Entendi. E esse espetáculo, são quantas pessoas envolvidas, Jô? Conta pra gente. Olha... Nosso grupo é 20. O seu? O nosso também está mais ou menos com 20 pessoas. Aí fora o pessoal de bastidores também, né? Exatamente. Tem que ter todo um apoio, né? Tem iluminação, tem maquiagem, tem gravação, tem um pouquinho... Uns 50 pessoas, mais ou menos, acho que a gente vai... Envolvidas em tudo isso. Envolvidas em tudo isso, exatamente. E o que você pode falar de spoiler pra gente? Por exemplo, você tem um personagem? Como isso é? Quando você me chamou de atriz, eu fiquei aqui, nossa, olha, virei atriz, nem sabia. Eu sou uma atriz coadjuvante. Mas é atriz, mulher. É, porque os atores principais hoje todo mundo trabalha, então não deu pra vir. Mas a gente... As civilizações, normalmente elas trabalham com política, religião e bordel. Então eu fico no bordel. Uhul! Jô do céu! Será que o horário é próprio pra isso? Eu sou encrenqueira. Eu sou encrenqueira do bordel. Vai ter as meninas e as que contam as fofocas. Eu sou a que conto as fofocas. Entendi. Olha que legal. Já podíamos chamar o que, Amandinha? Proaquim entre nós. Você tá sabendo? A gente tem um quadro de fofocas aqui nas segundas-feiras. É o Aqui Entre Nós. É verdade. Toda fofoca começa com o quê? Aqui Entre Nós? É isso. E vai, e vai. Jô, Dada, minha linda. E daí vocês de pronto aceitaram esse convite pra compor com o pessoal na Uneste? É isso? É porque nós gostamos tradicionalmente de misturar as linguagens, né? A gente faz a Volta ao Mundo já na sua oitava edição, que mistura teatro sempre, com dança, com outros músicos. Então pra gente é sempre um desafio e é muito legal se relacionar com as outras áreas. Pros músicos, né? Agrega muito. E pro ator também agrega você ter músicos. Acho que todo mundo, e o público então... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo sai ganhando. Olha só. E aí, Patrícia, eu acho que é interessante também a gente ressaltar que já faziam 12 anos que a União Oeste não tinha trabalho com teatro. Olha! Já teve lá na década de 70, 80, no início do festival. Depois teve com o Neuri na década de 90, 2000 e parou. 12 anos. Então a gente tá voltando, né? A União Oeste está voltando com esse grupo, esse projeto de extensão que tem agora a Maia. Então a empolgação é além, é a mais, né? É dupla. 50 anos de União Oeste e a gente vai fazer com mais, trazendo mais arte, mais cultura pra população. Porque o curso, como ele é um curso de extensão, ele é aberto pra comunidade. Não são apenas acadêmicos e alunos que podem participar. Sim. Então toda a comunidade foi colocada em um edital e quem quis foi pra seleção. E vai ficando. Que legal! E como que o pessoal, então, agora o público, como é que faz pra prestigiar? Quando que vai ser o horário? Conta pra gente, Jô. É amanhã, a estreia. A gente pediu pra ir, qualquer pessoa que queira participar, o ingresso é um quilo de alimento. Porque o professor Assiri, ele atende a nossa Associação Educacional do Morumbi. Então esses alimentos não perecíveis vão ser doados pra essa associação lá do Morumbi. Então é amanhã, às 20 horas, e no sábado também, às 20 horas. Lá no auditório principal da União Oeste. Só chegar. Só chegar, olha que legal, hein, Jordana? E vamos repetir, depois, 25 de novembro, em Toledo, no primeiro Circuito Universitário de Teatro da União Oeste. Vamos fazer a abertura no 25 de novembro, no Teatro da União Oeste, em Toledo. Estão com a agenda, olha a agenda, já começou, hein, Jô? Vou virar atriz. Vou virar atriz. Que bom, viu, meninas? Que bom receber vocês, falar de um tema tão lindo, tão gostoso, viu? Sucesso pra vocês, viu? Obrigada. Que tudo dê certo. Na realidade, no teatro a gente fala outra palavrinha, né? Quebra-fé. É, quebra-fé, mas talvez o público, Patrícia, você tá desejando, não, gente. É que eu já fiz teatro também, eu sei que é diferente na hora que eu sou no palco, mas tudo de bom pra vocês, viu? Vai dar tudo certo. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem vindo aqui. Imagina, a porta é sempre aberta aqui do nosso Vitrinha Revista, pra gente falar de arte, pra gente falar de cultura, pra gente convidar a nossa comunidade. Muito obrigada.